Música Olá, boa tarde, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil, começando pela Record, mais um Cidade Alerta, que todos estejam bem. Boa tarde, Percy. Boa tarde, Bati. Muito bem, gente, o caso do Daniel, que foi mostrado ontem a exaustão neste programa, é um caso que se torna mais grave a partir de agora. Que se torna mais grave a partir de agora. Pode encher a tela, por favor. Pois bem, ele já está desaparecido há duas semanas, ok? Há duas semanas. O Daniel é porteiro, ele sai de casa, como fazia todos os dias, muito cedo, ainda de madrugada. O Daniel, vem para mim, por favor. Ele chega ao trabalho. Quando chega ao trabalho, ele telefona do celular da empresa, segundo testemunhas, para o chefe, dizendo que sairia naquele momento, por volta de seis da manhã, para resolver um problema pessoal. E que voltaria. Me dá o circuito de segurança, por favor. Essas são as últimas imagens, são as últimas imagens de Daniel. Veja junto comigo. Veja junto comigo.